Ninguém vai ajudar os moradores do condomínio que está com a entrada bloqueada depois de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os moradores estão sem acesso a serviços essenciais como atendimento de saúde ou retirada de lixo. Promotores da saúde, da habitação, Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto e até mesmo a Defensoria Pública dizem que a questão já foi resolvida pela Justiça. Hoje a nossa equipe de reportagem conversou com a moradora desse condomínio que ficou sem acesso à ambulância para cuidar do filho doente. Esse foi o caminho que os pais do rapaz fizeram. Andaram com o filho nos braços mais de 100 metros do bloco de apartamentos até a portaria onde a ambulância do SAMU esperava. Ele sempre tem crise, não foi a primeira crise dele aqui. Mas sempre que dá crise nele, a gente desce do apartamento com ele no elevador, o carro já está bem na porta ali do elevador. E ele já deita, eu já aviso a médica, que é a doutora Mariana e ela já conversa lá na UE e a gente já vai vir para a UE, chega lá a equipe toda esperando ele, é rapidinho. Com a portaria do condomínio bloqueada desde o dia 23 de fevereiro o socorro não conseguia entrar. O rapaz de 29 anos tem angiodema hereditário doença que provoca inchaços em órgãos do corpo. Durante as crises, ele não consegue andar e ainda corre o risco de parar de respirar. Por isso, o socorro tem que ser rápido, como explica a médica do Hospital das Clínicas, responsável pelo tratamento. Ela precisa ser atendida o mais rápido possível. No caso do angiodema, que pode pegar a garganta, isso pode levar a um problema para essa pessoa respirar, que é o edema de glote. Então, realmente constitui uma urgência. Quando o paciente começa a ter esses sintomas, ele tem que procurar emergência ou chamar a ambulância assim que possível. A família deixou São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, justamente para o filho receber o tratamento em Ribeirão Preto. Há um ano e meio, eles vivem no Chacaraflora. Pensam em deixar o condomínio. Só que nesse momento, não conseguiriam nem tirar a mudança do apartamento. É agora, no momento, nem sair daqui com mudança, a gente não tem condições. Uma, porque tem contrato. Nosso contrato vem daqui a três anos. Então, para a gente sair, tem que pagar a multa. E outra, como que um caminhão vai entrar para pegar a mudança se está tudo interditado? A Record TV tem acompanhado a situação dos moradores que vivem nos 160 apartamentos. Há uma semana, a portaria do condomínio foi bloqueada. O terreno onde ficava a área de lazer, a portaria e a rua que dá acesso aos blocos, foram vendidos. A prática engenharia tomou posse depois de uma longa disputa judicial. O síndico do condomínio disse nesta quarta-feira que tentou fazer acordos. Um dia antes dos caminhões despejarem as pedras, a prática engenharia ofereceu por 575 mil reais a área onde estão a portaria e a rua. São cerca de 1.750 metros quadrados. Os advogados passaram para nós, nós em conversa com os moradores, ainda não era uma assembleia, que é o que tem poder para decidir, mas disseram, não, vamos à continuidade. Isso foi no dia 22, final da tarde. No dia 23 de manhã, chegou esse mesmo advogado, acompanhado de um funcionário da prática e mais oficial de justiça, para fazer a reintegração de posse. Foi abordado por mim. Nós não vamos dar continuidade à proposta que você falou ontem. Ele falou, não, essa proposta não vale mais, porque eu errei o número. E não deu outro número para nós. Nessa quinta-feira, peritos contratados pelo condomínio vão apresentar durante a assembleia o cálculo com o valor da área que os moradores precisam para voltarem ter acesso às garagens. A metragem foi levantada por um topógrafo e esses valores, como eu disse, pelo perito, que vão nos entregar até amanhã, no final da tarde, para nós apresentarmos na assembleia à noite. A produção da Record TV procurou o promotor de habitação e urbanismo de Ribeirão Preto, Wanderlei Trindade. Ele só aceitou falar por mensagem de aplicativo. O promotor diz que o problema está resolvido definitivamente pela justiça, que os moradores criaram embaraços, não quiseram resolver e agora estão usando a imprensa. Respondeu também que o Ministério Público nada pode fazer. Quanto ao drama da família mostrado no início da reportagem, Wanderlei Trindade disse que não é promotor da área da saúde. O síndico do condomínio preferiu não comentar o que disse o promotor. Os moradores estavam reivindicando aquilo que eles acham de direito, porque realmente nós compramos isso aqui como um todo, não compramos parte, a rua fazia parte do que nós compramos. Mas a questão, a declaração do promotor, eu acho que quem tem que rebater são os nossos advogados, eu não tenho embasamento jurídico para responder por ele. Procuramos o promotor Sebastião Sérgio da Silveira, responsável no Ministério Público, por assuntos relacionados à saúde. Ele disse para procurar o colega Wanderlei Trindade, ou a Secretaria Municipal da Saúde. O defensor público Bruno César, por mensagem de aplicativo, informou que precisaria atender a família para saber o que pode ser feito. Sugeriu também procurar o Ministério Público. Sem ajuda, a família que não consegue receber no condomínio socorro médico para o filho, espera que outras crises não aconteçam até que o impasse seja resolvido. De mãos atadas é um pesadelo, né? O advogado da empresa Prática, que é dona da área que dá acesso a esse condomínio, não pôde dar entrevista hoje, mas no início dessa semana, ele disse que a empresa está disposta a vender a área onde fica a portaria. A gente procurou então também a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, que foi citada aí nessa reportagem, mas não tivemos nenhuma resposta. Tchau, tchau, tchau.